Vamos ser olienas ali, isso aqui é a vista que eu tenho. Meu domingo começou assim, como diz minha amiga Vitória, meu domingo começou assim, correndo. Começou chovendo, quando estava chovendo, até 11 horas choveu, e quando começou a dar uma estiadinha eu decidi de vir correr. E como choveu, aí tem um bocado de escargot, tem escargot nas estradas, nas estradinhas né, e como é que se chama? Minhoca, cheio de minhoca, eu penso a minhas galinhas, se minhas galinhas estivessem aqui, estava comendo as minhas galinhas. Isso aqui é o prato preferido na minha região, o famoso escargot. É criação de abeis, pertinho da minha casa. Hoje a rapaziada está aqui em casa, aí o que é que eu faço, a coisa mais simples que eu faço, que a gente come bem, isso aqui, chili com carne. E aí